A Fevale fez o lançamento da campanha do vestibular de verão deste ano. Acompanhe. Na recepção do Salão de Atos, um aluno da própria Fevale grafitou o nome da universidade. O ato marca o espírito da campanha. Aqui você não é um número. Vestibular Universidade de Fevale. Aqui você não é um número. A empresa responsável pela campanha buscou os grandes diferenciais da instituição para compor o lema. A gente foi buscar o compromisso que a Fevale tem com o aluno, que é justamente o seu relacionamento. Eu acho que a gente entende que isso é um diferencial para ser tratado na comunicação. E eu acho que deu para ver que rendeu. A campanha está bonita, está forte, está impactante. Porque quando a gente fala de gente, a gente consegue colocar muito mais emoção. E é isso. Por isso que surgiu esse conceito de na Fevale você não é um número. Porque aqui você faz a diferença porque a gente se relaciona contigo de uma forma direta, legítima, carinhosa e muito respeitosa. Segundo a gerente do departamento de marketing da Fevale, Joel Mamaino, os dados para a campanha foram levantados através de pesquisas que apontaram o sentimento de alunos e colaboradores em relação à instituição. A gente tem esse sentimento aqui dentro, nas pessoas que estão aqui, que estudam aqui, que trabalham aqui. Mas também são números apontados em pesquisa, o comprometimento que temos com os alunos, enfim, com tudo que oferecemos. É um grande diferencial para a Fevale a questão do relacionamento e ela é bem apontada no mote, no conceito da nossa campanha de vestibular de verão deste ano. Nesta edição são oferecidos dois novos cursos e 2.200 vagas. O reitor da universidade, Ramon Fernando da Cunha, destaca que nestes 40 anos da Fevale, mesmo o número de alunos crescendo de 3 para cerca de 15 mil, a proximidade entre as pessoas se manteve na instituição. Isso é uma questão de honra para nós que trabalhamos na Fevale, que hoje estamos na gestão da Fevale, é de que as pessoas que aqui chegam encontram um ambiente diferente, diferente pelas pessoas, pelo interesse que elas têm em contribuir na formação e também que elas aqui encontrem aquilo que elas vieram buscar. Outra novidade é a remodelação do financiamento próprio da Fevale, que agora, associado ao Pravaler, conta com vantagens, entre elas, juros zero. Tem uma série de vantagens neste novo programa. A primeira delas é que o aluno tem uma prestação mais harmônica, digamos assim, é uma prestação mais regular, ao contrário de antes, variava muito em função das cadeiras que se fazia. A segunda questão é a possibilidade de pagar a metade do valor no dobro do tempo. Tem a facilização em relação ao fiador, que nós exigimos um fiador com uma renda três vezes, agora é bem menor isso também. Tem outras características deste programa, que ele é ilimitado em relação a vagas e qualquer curso. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 16 de novembro. A taxa de inscrição para quem se inscrever até o dia 8 de novembro é de R$ 20,00. A partir do dia 9 de novembro, o valor será de R$ 50,00. Nesta edição, são oferecidas 40 possibilidades de ingresso, num total de 2.230 vagas. Os candidatos podem se inscrever pela internet, fevale.br barra ingresso.